Fala aí pessoal, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte Se tiver algum barulho estranho de máquina serrana, de chuva É porque eu tô fazendo construção aqui e eu não tenho o que fazer, tá bom? Vai ter que seguir assim Meu nome é Ezequiel e eu vou te ensinar a música do Barão da Pisadinha Que se chama Seu Bebê Tá Bebo Amor Tá bom? Muito fácil, com 4 acordes e sem pestana Então já se inscreve no canal, deixa o like e bora Vai ter duas sequências, a música inteira, tá certo? Presta atenção, vai ter a sequência do meio da música A da preparação pro refrão E a sequência do refrão, que é a mesma do começo da música Primeira sequência é a seguinte Lá menor Logo em seguida, esse Fá aqui Logo em seguida, Dó maior E logo em seguida, Sol maior Aí fica sendo aqui no comecinho da música Apaixonadinho Só casa, cinema, sorvete Se eu cheguei a sair E você nem aí Meu coração de piseiro Até essa parte é essa sequência A batida vai ser parada pra música inteira Que vai ser um pra baixo bem caprichada Mais uma pra cima E uma pra Fá Pode ser batendo isso em cima das cordas Ou então batendo aqui na sexta corda Na quinta corda, nas cordas mais graves Passar esse estralinho, certo? O segredo é prático Você vai praticando até sair E pode ser assim também, ó Tá bom? Pode ser assim também Aí depois você puxa mais uma pra baixo Com o polegar, porque facilita Depois mais uma pra cima E pro último, uma Bafá Aí fica assim, ó Uma batida em cada corte O meio da música que vem agora Vai ser a seguinte sequência Presta atenção O único acorde que você vai mudar É seu Lá menor Ao invés de ser Lá menor Você vai fazer No lugar do Lá menor O Ré menor Aí o restante dos acordes Você mantém Entendeu? Muito fácil Ré menor Aí Fá maior Aí Dó maior E Sol maior Bom? A mesma batida em cada acorde Aí o meio da música fica assim Presta atenção Quando ele cantar Ó como é que eu tô Você vai tocar a batida duas vezes No Sol Como é que eu tô Uma Duas Aí você entra no refrão Que é a primeira sequência de novo Entendeu? Que é Lá menor Fá maior Dó maior E aí você repete tudo Bebrando que essa cifra tá no meu canal do Telegram Você acessa o link aí embaixo E você vai ter acesso a várias cifras Inclusive a S Vou cantar a música aqui E a cifra vai aparecer aqui embaixo também Junto com a letra Certo? Apanha comigo Apaixonadinho Sua casa Cinema Sou beijo Sushi Nessa aí E você vem aí Fiz meu coração De piseiro Seu piso Em mim Ingrata Ela chega Do nada Falou Na minha cara Amor Acabou Deixou Seu bebê Na calçada Largado As traças Ó como é que eu tô Seu bebê tá vivo Amor Seu bebê tá vivo Amor Seu bebê tá vivo Amor Bebendo Beijando Tocando Tivô Belezinha Eu espero ter te ajudado Se eu te ajudei Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Comenta a música que você quer Tá bom? Eu leio todos Estou tentando fazer todos Tá bom? Que estão aparecendo Se por acaso eu esquecer um Você comenta de novo Tá bom? Pra eu lembrar Certo? Obrigado pela sua atenção Lembrando que embaixo Tem um mini curso grátis Pra quem tá iniciando É só pra dar uma ajuda Pra vocês mesmo Certo? É de graça Beleza? Até a próxima Tchau Tchau